O Beabá, para você que está começando, o Beabá para você que quer iniciar de uma forma correta, é esse. É você se cadastrar no Ibama, procurar criadores legalizados, adquirir aves com procedência, nascidas em cativeiro, anilha dos cispás, tudo certinho, para que você, então, inicie o seu plantel com dois pássaros, com quatro pássaros no máximo, não queira começar já com muitos pássaros, já não queira começar adquirindo diversas matrizes, comece com dois, dois filhotes, nunca pegue também pássaros mais velhos, matrizes, aquele vendedor comercial, tá, possa estar te vendendo, não, adquira filhotas, filhotes, comece com poucos, aí você, depois que você começar aí com filhotes e filhotas, você vai agora ter o seu, o seu plantel pequeno, mas com a boa qualidade, tudo certinho, dentro das regras, dentro da lei, isso é importante demais, que você comece certinho, tá bom? O Beabá, pessoal, é esse, entendeu? Não tem outro caminho, não. Então, você que quer ser um criador, um criador bacana, um criador sério, tá, comece certo. Se você gostou do nosso vídeo, se você gostou do nosso formato, ó, deixa o joinha para nós, pessoal. Por volta das 10 horas estaremos aqui falando com todos vocês. Eu quero agradecer pela sua audiência, um forte abraço e até o próximo vídeo. Eu quero agradecer pela sua audiência.